Hoje vamos dar uma olhada no BRUS 24.04 LTS. Esta é uma distribuição Linux brasileira baseada no Ubuntu, então se você está curioso sobre o que há de novo e porque deveria considerar usá-la, você está no lugar certo. Vamos analisar e ver o que torna este lançamento tão interessante. O BRUS usa como ambiente de área de trabalho o KDE Plasma 5.27, que é elegante, moderno e altamente personalizável, oferecendo uma interface suave e visualmente atraente para trabalhar. BRUS usa Qt como estrutura que ajuda a executar aplicativos sem problemas. A atualização para Qt 5.15 significa melhor desempenho e compatibilidade com todos os seus aplicativos favoritos. O Kernel é o coração do sistema operacional. Ele gerencia tudo o que o seu computador faz. O Kernel 6.8 traz melhor suporte de hardware, melhora a segurança e desempenho mais rápido. Instalar BRUS agora é mais fácil do que nunca com o novo instalador de sistema operacional Calamariz. É simples, tornando o processo de instalação muito fácil, mesmo para iniciantes. BRUS usa Flatpak para instalar aplicativos. Com a versão 1.14.6 você tem acesso a uma enorme biblioteca de aplicativos do repositório FlatRub, tornando muito fácil encontrar e instalar o que você precisa. LibreWolf é um navegador que foca na privacidade e segurança. É um fork do Firefox, mas com recursos extras para manter sua navegação segura e privada. BRUS inclui um cliente gráfico para serviço VPN gratuito Vinscrib. Isso significa que você pode navegar na internet com segurança e privacidade, sem manter registros de suas atividades. O limpador de metadados ajuda a remover informações ocultas de seus arquivos que podem comprometer sua privacidade. Para aqueles que precisam de forte segurança de arquivos, o BRUS inclui Criptomator e Veracrypt. Essas ferramentas criptografam seus arquivos, mantendo-os protegidos contra ataques. BRUS agora apresenta Inteligência Artificial Perplexity, um assistente avançado de inteligência artificial que pode pesquisar na internet e fornecer respostas atualizadas. Ele é executado em uma sandbox, o que significa que é seguro e não coleta suas informações pessoais. OnlyOffice é um poderoso pacote de escritório que permite criar e editar documentos, planilhas e apresentações. É ótimo para uso pessoal e profissional. Evolution é um cliente de e-mail robusto que ajuda você a gerenciar seu e-mail com eficiência. Está repleto de recursos para manter suas comunicações organizadas. Ocular é uma ferramenta versátil para a leitura de diversos tipos de documentos, como arquivos PDF e EPUB. É o seu aplicativo ideal para todas as suas necessidades de visualização de documentos. BRUS não usa pacotes Snap. Em vez disso, ele oferece suporte a arquivos Flatpak, que podem ser facilmente instalados por meio do terminal ou da loja de aplicativos Discover. Isso torna o BRUS mais compatível com as principais distribuições Linux e fornece uma melhor experiência do usuário. BRUS 24.04 LTS oferece uma experiência segura, privada e fácil de usar. Com a atualização mais recente do kernel e instalador do ambiente de desktop, além de um forte foco em ferramentas de privacidade e segurança, é uma escolha fantástica para quem procura uma distribuição Linux confiável e moderna. Estes são alguns pontos que explicam por que você deve considerar usar o BRUS. O novo instalador Calamariz facilita o início de qualquer pessoa. É seguro com ferramentas como LibriWolf, Vindscribe, VPN, metadados, opções de criptografia mais limpas e robustas. Sua privacidade e segurança são de primeira qualidade. Inteligência Artificial Perplexity atualizado fornece respostas corretas e precisa sem comprometer sua privacidade. OnlyOffice, Evolution e Ocular garantem que você tenha todas as ferramentas necessárias para se manter produtivo. Amplo suporte a aplicativos graças ao Flatpak. Você pode acessar facilmente uma vasta gama de aplicativos. Então, se você estiver procurando por um novo sistema operacional, experimente o BRUS. Ele está repleto de recursos que o tornam uma escolha poderosa, segura e fácil de usar para usuários novos e experientes. E como sempre, se você achar este vídeo útil, curta, compartilhe e inscreva-se. Obrigado por se juntar a mim e nos vemos no próximo.